A primavera começou no dia 23 de setembro e aqui, em Vitória da Conquista, o clima quente e seco já se faz sentir na estação. E para quem estava aqui na cidade no último ano, a diferença entre a primavera de 2017 e 2018 não é apenas uma impressão. O motivo são os fenômenos climáticos. Tanto o El Nino e o La Nina. A duração deles é em torno de um ano e meio, dois anos. E a El Nino surgiu logo após o final do El Nino passado, que foi em 2016 e 2017. E ela foi embora antes do previsto. E a El Nino, a presença dela provoca as caídas de temperatura e as chuvas geralmente aparecem com mais frequência. Como ela foi embora antes do previsto, as temperaturas começaram a se elevar e as chuvas vão chegar de maneira bem irregular. Por conta das altas temperaturas, muita gente tem buscado alternativas para se refrescar. Muita quentura, muito calor. Muito banho, muito banho. Então falta secar o tanque de água em casa. Muito calor, esse ano nem teve inverno direito. Alergias atacam, fica bastante difícil por causa desse clima. Eu tenho sofrido sim, porque eu tenho alergia à poeira, né? Então com o tempo seco acaba gravando. Quem sofre com algum tipo de problema respiratório, costuma sentir mais rápido as mudanças do tempo. Para quem tem uma predisposição, para quem tem algum problema respiratório, como a asma, por exemplo, essa mudança climática acaba levando a agressão para o sistema respiratório, porque o organismo não está preparado e não tem uma mesma resistência para o indivíduo, uma pessoa que não tem um problema respiratório, como a asma. Além dos paliativos, como umidificar os ambientes, um estilo de vida saudável também é essencial para evitar sofrimentos durante essa época do ano. E sempre procurar fazer um estilo de vida saudável, procurando fazer atividade física, uma boa alimentação, porque isso aumenta a resistência do indivíduo e aí ele vai ter uma resposta melhor, tanto com o tratamento como para alguma possível infecção, algum acometimento agudo. Essas são dicas muito importantes. Afinal, os termômetros devem registrar altas temperaturas nos próximos meses. Nesse verão, as chuvas vão ficar próximas das médias históricas, vão ser chuvas bem irregulares e também as temperaturas vão ficar bem elevadas, bem elevadas. E a umidade vai também tender a aumentar naturalmente.